Pronto, depois dessa discussão profunda, para o Alívio dar um tempo rota... Já! Já! Sábado, depois da Bracelossa. Tente! Testar? Sim. Olha o Pequen. Quando o meu anjo da guarda avisa, Débora, cuidado com o sol. Na hora, minha pele exige proteção e eu exijo Sunblock. Porque não existe outro que, além de proteger do sol, hidrate e amassee tanto. Claro, Sunblock é da Davene, a marca que mais entende de hidratantes. E isso a gente sente na pele. Sunblock, sinta na pele essa proteção. Na hora do sol você vai lembrar, a Débora, Sunblock. Programa Alívio volta já. Novo Lipton Ice-T, um incrível poder luchar para apagar o fogo da sua sede. Lipton Ice-T, um incrível poder luchar para apagar o fogo da sua sede. O final está chegando. Eu amo isso, Jove! Não! O final está chegando. É o fim do passado. Tragam seus fascículos atras históricos, folha de times até as bancas credenciadas com esta identificação. Eu já não aguentava mais aqueles coços, sacos no banheiro lá de casa. Peçam kit em cadenação. É só colocar a capa e os fascículos em ordem dentro da caixa, preencher o cupom entregando na mesma banca. Ótimo! Os bárbaros estavam deixando o meu apartamento uma bagunça. Em 30 dias e por apenas 8 reais, o seu atras histórico vai estar prontinho aqui na banca. Até que enfim acabaram as guerras e batalhas na minha escrivaninha. Aproveite! É um novo sistema de encadernação prático e seguro. Isso vai agradar a gregos e troianos. Ah, e através do cupom do seu kit dá pra solicitar fascículos que estão faltando no seu atras. Kit em cadenação folha visor. O que estava solto, agora encadernado. Kit em cadenação folha visor. A melhor encadernação da história. Compre um carnê de mercadorias do baú e receba grátis a Supertrinca. Com ela acertando só um signo e três dezenas em ordem, você ganha 200 mil reais só assim. Se eu ganhar os 200 mil reais do baú, eu vou ficar muito doido. Silvio Santos distribui mais de 48 mil reais em prêmios. Tentação. Domingo, a partir das quatro da tarde. Seguimos ao vivo aqui pela SBT Compronada Livre. Na Livre a partir de segunda-feira tem novo horário. 17 horas e 20 minutos. Ou 10 para 5 e meia, tá bom? Não perca. Programa Livre, novo horário. Segunda-feira Mamonas Assassinas. É uma série de coisas bacanas. Para evitar o tempo, volta. Já. Um garoto é testemunha de um crime brutal. Toma. Pega a chave. Leva pra casa. Agora está marcado para morrer. Doug Norris, o homem da lei. Pela primeira vez na televisão. Sexta, depois da reapresentação de sangue do meu sangue. Coisas na vida tem que ser simples. Pequeno 14. Sim, grande pai, 20. Menos complicação, melhor. Pequeno 14. Sim, grande pai, 20. Homem branco, inteligente. Tecnologia, bom. Sim, grande pai, 20. TV? Bom. Sim, grande pai. Videocassete? Bom. Pequeno 14. Sim, grande pai. Mas aquele monte de cabo para ligar... É um pé no saco, pequeno 14. Novos do Epo Filco. Simplicidade no Pequeno 14 e no Grande 20. Tem coisas que só a Filco faz para você. De hora em hora o SBT informa o resultado parcial da telecena de Natal. 10, 11, 14, 15, 25 e 37. Compre logo a sua e boa sorte. Fique ligado aqui no SBT. Domingo, é todo alegria. Filho de Santos, em nome do amor, contou a bonita história da vida da italiana e homem com o brasileiro João Pedro. Eles se conheceram no final da Segunda Guerra na Itália. Se apaixonaram e casaram. Hoje, ainda estão vivendo grande amor. Com filhas, netos e bisnetas. Em nome do amor. Domingo, a partir das 6h30. Todo esporte tem seu equipamento obrigatório. Mas só existe um equipamento obrigatório para todos os esportes. Gatorade. Gatorade acaba com a sede do corpo e reidrata melhor que a água. Qualquer que seja o seu esporte, este é o equipamento obrigatório. Gatorade. Dá um banho nas redes. Eu calar, mas não calo. Para se livrar do germe e desinfetar sua casa, é eu calar. É lindo, né? Eu calar é feito com óleo natural de eucaliptum. É esse aqui, ó. É assim, o eucalipto perfuma o ambiente e o pitum liquida as bactérias. Aliás, você já pensou quantos milhões de bactérias estão aí na sua casa, no seu banheiro, na sua cozinha, na sua lavanderia, assim, ó. Ah, 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 rindo para a senhora. E a senhora vai ficar calada? Desinfeta, minha amiga. Vai, vai, desinfeta. Eu calar, desinfeta e perfuma, por natureza. Vestibular é na Unixu. Chegou a hora de decidir. De mergulhar, de centrar de cabeça. Universidade Cruzeiro do Sul. Inscrições abertas para o vestibular 96. Ligue 956-9177. Unixu, certeza de qualidade de ensino. Unixu, mergulhe no futuro. Tem uma idade em que as garotas de sua idade só querem saber dos garotos de outra idade. Olha só a Patrícia com aquele... Jurei nunca mais ajudar ela na própria. Não sei por que continuam ajudando. O que é que eu ganho com isso? Hum? É, é um começo. Que desfresque. Mais que desfrescante. É gostoso. Faça o melhor para depois não passar pelo pior. Use copertone. Leila Cordeiro, Eliakim Araújo, SBT Notícias. Segunda, seis e quinze da tarde. E aí a gente segue ao vivo aqui pela SBT com o Programa Livre, Roberto Cabrini, com Rubinho Barrique. Continua o Programa Livre da ontem de volta. Já. A emoção da velocidade não para no SBT. Os caminhões mais rápidos do mundo chegam ao Brasil. Um desafio ao vivo, direto do Autódromo de Tarumã. Brasil Super Club. Domingo, onze da manhã. Só aqui no SBT. Oferecimento Mobi Oil. O patrocinador oficial da Super Truck. Eu gosto de Fandangos porque Fandangos tem valor nutricional médio por pacotinho de 6,5g de vitaminas PP. 68mg de fósforo, 1,5mg de ferro, 6,5g de proteínas... Gostoso, hein, mãe? Fandangos, comer é tão gostoso quanto brincar. Esse é um lembrete para quem ainda não tem um relógio Condor. Relógio Condor. Até quando você vai ficar sem o seu? Fandangos, comer é tão gostoso. Fandangos, comer é tão gostoso. Não tem só ele no mundo. É só o outro que você consegue esquecer. Que eu faça comer, 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 comer. Eu sabia que ele era safado. Capricho mostra o caminho para quem quer esquecer uma antiga paixão. E você ainda ganha seis livrinhos com a ficha completa dos meninos mais lindos do planeta. Garanta a sua. Ah, eu quero do Brad Pitt. Cadê? Capricho. Tem que ler para saber. Entre no ritmo do Natal. Entre na C&A. A Chevrolet aceitou o lucratio das pistas brasileiras correndo com o Corsa. A Fórmula Chevrolet. E o Ômega. A Chevrolet vive tecnologia na prática. E você está ganhando qualidade e performance. Chevrolet andando na frente. Com a super trinta do baú, acertando só um signo e três dezenas em ordem, você ganha 200 mil reais. Sozinho. 200 mil reais? Sozinho. Oxente, é muito dinheiro. Agora, acertando só três dezenas em ordem, você leva um automóvel. Um automóvel com só três dezenas é muito bom. E se acertar as três dezenas em qualquer ordem, você ganha um videocassete. Em qualquer ordem, um videocassete é muito fácil. Compre o carnê de mercadorias do baú e receba grátis a super trinta. Você pode ganhar 200 mil reais. Sozinho. Se eu ganhar os 200 mil reais do baú, eu vou ficar muito doido. No cinema em casa, Bill Cosby, aprontando todas. Leonard, o agente secreto. Amanhã, uma e meia da tarde. E aí a gente segue ao vivo aqui pela SBT com o programa livre. Hoje com Cabrini e com Rubinho. Olha, duas perguntas que vieram por telefone. Prão livre não sem volta. Já. Domingo, é todo alegria. São 57 mil reais em prêmios. São 60 participantes. Todos portadores do carnê de mercadorias do baú da felicidade. Tentação. Domingo, a partir das quatro da tarde. Passando agora pelo desfiladeiro do diabo, está 50 graus a sopro. Se você conseguir achar uma sopro... Foi lá, Gordô! Eu adoro a temporada de turismo. A Telecena é dupla. Agora, no mesmo título, você tem duas chances diferentes de ganhar com mais pontos. E duas diferentes de ganhar com menos pontos. Tudo isso e ainda muitos prêmios instantâneos. E o Mega Prêmio, que vai dar 40 mil reais para cada um que tiver o número do título sorteado no dia 24 de dezembro. A Telecena é como eles. Parece igual, mas não é. Telecena. Inconfundível. Você? Com a camiseta do universitário? É, e vocês sabem muito bem por quê. Porque aqui os professores são super legais. E o melhor, a garotada aprende de verdade com o material didático do universitário. Fala, garota. É isso aí, Sagi. Meu irmão que está na faculdade já estudou aqui. Eu estou nessa também. E mais, Cezinho. Tem cada gatinha. Faça sua matrícula. Já. Universitário. Onde professor e aluno se entendem. Tem que barbarizar. Pogobol. Tem que fazer fogoflip. Pogobol. E um pouco slide. Pogobol. 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 Pogobol da estrela. Radicalize. Nossa emoção. Pogobol. Fique ligado. Fique ligado. Você está no sistema brasileiro de televisão. Domingo. É todo alegria. Quem descobrir qual é o mistério, ganha mil reais. Sempre uma nova situação engraçada com os passageiros do Táxi do Gugu. A surpresa e muitos prêmios com o Gugu na minha casa. Domingo Legal ao vivo. Domingo a partir do meio dia. Se você foi aluno do Instituto de Ensino de São Caetano do Sul, você já conhece a escola mais bem preparada da região. Se não foi, dê a seu filho a escola que você não teve. Além do colegial preparatório para faculdades, o Instituto mantém os melhores cursos profissionalizantes do ABC. Processamento de dados, secretariado, eletrônica, contabilidade e prótese dentária. Infraestrutura completa para pré escola e primeiro grau também em período integral. Invista no seu filho, matricule-o no Instituto. São um doc no micro 30 horas. Se eu aparecer no comercial, você grita. Luiz André. Unibanko e Microsoft estão trabalhando juntos em um sistema de casa que é realmente legal. Você deveria ter um. Mas isso aí não sou eu. É o Bill Gates. Quem? O dono da Microsoft. Então nós não somos o novo casal Unibanko? Coisa boa. Fernanda e Luiz André. Vem a ser um casal Unibanko. O banco único. A fome chegou e bateu. A fome chegou e pegou. Mais que fome. Você precisa de uma coisa saudável. Mate sua fome. Mate a fome. O danapa. Posso um a todo momento. Danape. Tchau, realmente o danapa. יקMic. Danap. Uh, 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 uh. Uh, 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 á, uh. Bebora uma atitude que alimenta. Tome danap, com danap. Canap. Uma turma que não quer saber de estudar e apronta as maiores confusões para escapar das aulas. Os Maiores Agitos com a Galera do Barulho, nossa próxima atração. E aí, seguimos ao vivo aqui pela SDC Comprar Livre, Cabrini, Rubinho Barrichello.